O Halloween, também conhecido como dia das bruxas, dia dos mortos, véspera do dia de todos os santos, Sun Highs. É uma festa pagã que teve início lá no continente europeu, pelo povo chamado de Celta. Esta festa geralmente acontecia no fim do ano, para comemorar a passagem do verão para o inverno. Nesta festa, os celtas acreditavam que os mortos, os espíritos do mal, vinham às cidades, atormentar as pessoas. Nesta festa também era adorado o Deus da Morte, também conhecido como Sun Highs. O Halloween, sem dúvida, é uma das festas mais populares do mundo, perdendo apenas para o Natal. Ao longo do tempo, ele vem sofrendo várias mudanças. Várias coisas foram acrescentadas a essa festividade. Roupas, abóboras, doces e muito mais. Mas será que um cristão pode comemorar o Halloween? Deus odeia o Halloween? Como já disse, esta festa foi criada para adoração ao Sun High, ou Deus da Morte, lá pelos celtas no continente. Nesta festa, muitas pessoas acreditam que criaturas do mal aparecem neste dia, como bruxas, fantasmas, demônios, pessoas que já morreram. Nesta festa, é comemorado várias coisas que desagradam a Deus, como bruxas. Segundo a Bíblia, a Bíblia condena qualquer tipo de bruxaria, qualquer tipo de culto que seja feito por bruxos. Também, segundo a Bíblia, é condenado todo tipo de adoração, culto, a pessoas que já morreram. A Bíblia nos aconselha a não falar com mortos e nem prestar culto a nenhum tipo de pessoas que já morreram. Ao longo da história, outra festa foi colocada na mesma data do que o Sun High, o antigo Halloween. Essa festa é a Véspera de Todos os Santos, conhecida aqui no Brasil como o Dia de Finados. A Igreja Católica, tentando acabar com essa festa, de origem pagã, também colocou outra festividade na mesma data, que é o Dia de Todos os Santos, ou Véspera de Dia de Todos os Santos. A palavra Halloween significa Véspera do Dia de Todos os Santos. É prestar culto a coisas que a Bíblia proíbe amplamente, como adoração aos mortos ou cultos aos mortos, também festividades a bruxas. Claro que nem todas as pessoas comemoram o Halloween com esse sentido, de adorar mortos, bruxas, demônios ou pessoas que já morreram. Mas, por se tratar de uma festa pagã, os cristãos não devem comemorar esse tipo de festa. Como a Bíblia fala, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, ou seja, o tempo que você não conhecia a verdade. Agora que você sabe a verdade por trás da orice dessa festa, que tem o teor de adorar o rei dos mortos, e também prestar culto a bruxas e pessoas que já morreram, todas as pessoas que se dizem cristãs ou não, não devem comemorar esse tipo de festa. Pois essa festa vai contra os princípios bíblicos e também desagrada amplamente a Deus. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Valeu, até a próxima aí. Tchau! 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 Tchau!